E aí pessoal, World App Zero na área, beleza galera? Seguinte mano, o jogo sexta-feira 13 agora está disponível para Android, mas não é do mesmo desenvolvedor tá galera? De um desenvolvedor indie, um desenvolvedor independente, mas ele está fazendo um trabalho excelente. Os créditos estão logo abaixo, então o próprio jogo tem um alto crédito aqui ó, youtube barra user e tal, esse daí é o canal do desenvolvedor tá galera? Então vamos aqui ó, começar beta né, está em outro idioma enfim, mas o jogo está bem fiel à proposta do PC e dos consoles né? E eu estou me divertindo pra caramba só assistindo as gameplays mano, vendo o pessoal fazer as gameplays, ainda não comprei para o meu PS4. E aí quando eu vi que estava disponível para Android, já corri para baixar, mesmo não sendo dos mesmos desenvolvedores, a ideia do jogo em si é muito boa. Então ó, epa, já peguei um aqui ó, já achei uma vítima ó, já vamos matar ó, ó que louco. Olha a animação, tá muito fiel, até melhor né, essa animação aí, é o que vimos por enquanto no PC né? Se ele adicionar um multiplayer, conseguir adicionar um multiplayer, aí esse jogo vai ser muito louco. Olha uma vítima ali ó, correndo, desgraçado, volta. Peguei. Galera, e os sons estão idênticos à versão do PC, à versão dos consoles tá galera? Lembrando que o jogo está em beta, então assim, existe certas limitações, existe elementos faltantes, elementos a serem incluídos no jogo conforme futuras atualizações. O link para download ficará na descrição, tá galera? E o APK ele pesa cerca de 150 megas, tá galera? Pesa 150 megas, mas é bem leve, eu acho que vai rodar na maioria dos dispositivos aí. Vamos caçar mais uma vítima, será que dá para subir nessa escada aqui? Será que ele já adicionou essa opção? Então, pelo visto ainda não, ainda não dá para subir nas escadas, mas vamos continuar aqui. Então, como eu falei, com o tempo, se esse jogo ficar bem polido mesmo, o desenvolvedor levar à frente esse jogo e tiver um multiplayer, será muito divertido. Com certeza, porque a proposta desse jogo, sexta-feira 13 aí, é sensacional. Não é à toa que está fazendo tanto sucesso, né galera? Eu estou esperando baixar um pouco o preço, no PS4 está R$120,00 aproximadamente. Está salgado, entendeu? Está salgado, então estou só aguardando. Vamos caçar mais uma vítima aqui, caçar mais uma vítima. E por enquanto, galera, está só disponível para você ser o Jason, tá? Para você ser a vítima, você consegue jogar como vítima, só que não tem o Jason, entendeu? Então, você fica uma vítima solitária, mas eu vi umas gameplays do desenvolvedor, meu, você consegue... É idêntico ao PC, você consegue se esconder embaixo da cama e etc, entendeu? É bem fiel mesmo. E você vê que o mapa aqui, ó, está bem grandinho, né? Deixa eu dar um reload aqui, isso, voltar a stack inicial aqui, para a gente ver se acha uma vítima com mais facilidade. Achamos outra aqui, ó, vamos matar. Por enquanto, você percebeu que ainda tem um erro aí de inteligência artificial e etc, mas, meu, é porque o jogo ainda está em desenvolvimento, galera. Se você é agoniado, que nem eu, e não aguenta esperar, então você vai lá, primeiro link da descrição e baixa, beleza? Então, galera, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido. Olha, parece que tem uma vítima por aqui, meu. Parece que tem uma vítima por aqui. Mas, então é isso, galera, se vocês curtiram, meu, e quer ver mais vídeos e tal... Achei, achei. Pega, 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 deixa correr não, pega. E quer ver mais vídeos e tal? Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar, tá, se restou alguma dúvida e deixar aquele likezão para fortalecer, demorou? No mais é isso, tamo junto, valeu, falou, eu fui!